Aqui eu tenho uma lata de leite condensado, vou colocar aqui uma lata de leite condensado e aqui eu tenho meia xícara de leite. Uma dica que eu dou também é que você pode usar o leite normal, leite de gado, né, ou leite instantâneo como você pode utilizar o leite de coco também, que fica muito bom. Aí aqui, ó, já liguei meu fogo e tô misturando aqui esses dois ingredientes, que é o leite, tá, com o leite condensado. Lia, por que que você colocou o leite? Porque eu não quero ele na textura de brigadeiro bem grosso, né, eu quero uma coisa mais cremosa, ó. Olha só, aí a gente mexe. Quando você vê que ele tá começando a engrossar, a gente vai entrar com o amendoim, tá, e vai entrar também com o creme de leite. Ah, outra dica bacana que eu quero dar pra você. Esse amendoim que eu tô usando aqui, você pode usar ele, ó, esse aqui é o amendoim descascado, tá, vou mostrar aqui, ó. Esse aqui é o amendoim descascado, você pode utilizar ele dessa forma, como você pode utilizar o amendoim sem sal, como também pode utilizar o amendoim com sal, tá. Você pode utilizar o amendoim sem sal e o amendoim também com sal. Aí, aqui eu tô utilizando com sal, por quê? Porque eu gosto muito daquele contraste doce com salgado, ele fica bem bacana, então eu tô utilizando ele com sal. Faz com sal, mas pode fazer também com ele sem sal, certo, ó. Enquanto isso, ó, eu tenho aqui as minhas rosquinhas ricos, né, no sabor coco, ó, olha só. Esse aqui, ó, rosquinhas de coco, o perfume, é porque não dá pra vocês sentirem aqui, não, ó. Eu abri, gente, vou ficar com água na boca, não, ó. Vou comer com apresentador agora, buçala, de boca cheia. Delícia, né? Muito bom, crocante. E a gente vai fazer uma farofa agora. Essa rosquinha aqui é da Kikuz e ela tem vários sabores. Você tem ela, vou mexer aqui, ó, já tá quase no ponto. Você tem ela no sabor chocolate, baunilha e coco também, ó. Aí, o que que eu vou fazer agora? Eu vou acrescentar aqui, ó, o amendoim e um pouco de manteiga, ó. Acrescentei aqui o amendoim, vou acrescentar aqui um pouco de manteiga. E vou continuar, ó, mexendo aqui até ele engrossar, ó. Você vai mexendo aqui com cuidado. Quando você vê que ele já tá começando a engrossar, aí você vem e entra com o creme de leite. É muito simples, muito fácil de preparar, não tem segredo. Só que é uma forma diferente de você servir e você apresentar aí algo típico que vai agradar a todo mundo, né? Desde a criança até os adultos também, olha só. Que maravilha. Aí você vai mexendo aqui. Enquanto isso, é o olho no gato, como diz, né? O olho no gato e o olho no gato. Aqui eu vou pegar, ó, aqui eu tenho meu mix. Aí eu vou pegar aqui e colocar algumas rosquinhas, ó. Porque eu vou precisar, na verdade, de uma farofa, tá? Dessas rosquinhas, que é o que vai dar crocância à nossa sobremesa. Eu venho aqui com o mix, ó, e vou triturar ela. Eu sozinho aqui dentro. Tá vendo aqui, ó, eu quero isso aqui, ó. Ficou com esse pozinho aqui, ó. Tá, ó, é nessa textura que eu quero. Aí eu venho aqui, ó, com manteiga gelada e vou misturando até formar uma farofinha, ó. Uma farofinha, ó, você vem aqui, ó, mistura, ó, vai dissolvendo a manteiga aqui, ó. E ela vai virar uma farofinha molhada, ó. Farofinha crocante aqui, ó. Molhadinha. Ó. Você vai misturando, ó, vou pedir para os meninos mostrar aqui como é que vai ficando. Você vai ficando, ela não fica nem, nem muito, é... Como é que se diz? Muito junta e nem muito esfarelada, ó. Ela vai ficando assim, uma farofa úmida, ó. E aqui você pode usar em diversos tipos e preparações de sobremesa. Olha como é que ela fica aqui, ó. Você faz assim, ó. Ela junta, mas ela fica assim, ó. Essa farofinha. Olha aqui o nosso... Ó, ferveu aqui, ó. Já tá. Ó, nesse ponto aqui, ó, ferveu. Mostra aqui, ó. Pedi para os meninos mostrar, ó. Chegou nesse ponto aqui, ó, de começar a soltar, ó. E ferver, ó. Tá vendo aqui, ó? Olha só, como ele já começou a ficar cremoso aqui, ó. Olha só, que maravilha. Ó, tá vendo, ó? Você viu que ele já vai começar a querer soltar? Aí, ó. Eu entro com o meu creme de leite, ó. Misturo bem, porque ele vai ficar, como eu falei, um pé de moleque cremoso, ó. Aí você coloca aqui, ó. Aqui. E vai, ó. Misturar bem, ó. E já, já a gente chega no ponto que a gente quer. Aqui eu vou deixar ele um pouco mais cremoso, ó. E eu vou mostrar pra vocês. Voltando aqui, ó. Aqui eu peguei a rosquinha, né? Que foi essas aqui, ó. A rosquinha Kipis. Triturei aqui no processador e coloquei farofa, porque eu quero ela assim, ó. Uma farofinha úmida, que vai dar uma crocância na nossa sobremesa, certo? Enquanto isso, enquanto fica no ponto aqui, ó. Vou ficar de olho aqui, ó. Quase, quase no ponto que eu quero. Porque ela não pode ficar muito dura, porque ela é uma sobremesa pra você comer de colher. Eu quero...